Salve, 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 galerinha do Vlogs! Parca, estamos aqui trazendo mais um vídeo de... Não, nosso primeiro vídeo de futebol! Segundo! Primeiro! E esse vídeo de futebol vai ser goleiro vs goleiro Eu contra esse baixinho feio Brincadeira! Então, vai ser... Três desafios, vamos ver quem ganha Nós vamos chutar um no outro E quem ganhar, ganhou Quem perdeu, se ferrou Não, 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 não Vamos vídeo, vamos vídeo Vai, Léo, começa a chutar Não, começa a chutar Não Começa a chutar Dois chutes dele e dois chutes de mim Três desafios, dois chutes de mim e dois chutes dele Nós vamos encher Pelo amor de Deus, né? Dois chutes Dois chutes Se inscreve no canal, dê seu like Ative a notificação e deixe nos comentários os vídeos Foi golaço Foi golaço Não foi gol, não Não foi gol Não foi gol Foi gol hein Que moço Valeu Saulo Vamos pro segundo chute Que eu já tô saindo de um a zero Esse vai ser só de fracíssimo Mostra Que moço Que moço Que moço Que moço Que moço Que moço É pra mim, né? Gente, vamos gravar o goleiro Vamos ver como é que o goleiro pega A gente vai se desculpa Ah, não Ah, não Dois, dois Torque, dois torques Ah, não Chegou Vai, agora é só a aula Que o goleiro tem que ir Vai, manda? É Vai lá Vai, vai, vai 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 O Guilherme atrapalhou, mas não foi trave Que? Foi trave, hein, liga Gente Foi trave Foi gol, então Foi gol, né? Foi gol 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 Podaço! Oh gente! Isso aqui é louca! Entrou no vídeo do nada! Com uma musiquinha! Gente! Foi gol! Gol! 3 a 1! Agora você joga no alto pra mim! Não vai encher! Não vai encher mano! Bota no ponto alto! Show! Joga certo! Você vai encher roupas! Joga no alto! 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 Gol! Golaço de cabeça! Do Adler! 1! Deixa eu ver! Ele é 3 do pai! Ai! Não foi! Foi trave gente! Bota lá trave! Vai treinar! Vai treinar! Pegou! Então galera! Um 3 a 1 pra mim! Como vocês viram lá é ruim! Mas só precisa melhorar um pouco mais! Ai meu jeito! Tampo junto! É nóis! Se inscreve no canal! Deixa o seu like! E compartilha esse vídeo! Até mais!